Fala galerinha ligada aqui no blog do Footwork, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje galera nós vamos começar a série nova aqui no canal, nós vamos finalmente começar a nossa série de rumo ao estrelato galera Um estrelato aqui no canal eu nunca fiz, aliás faz muito tempo que eu não jogo rumo ao estrelato também Acho que a última vez que eu peguei pra jogar mesmo foi lá no PES 16 Então nós vamos aqui fazer essa série no canal pessoal, não sei se vai dar certo, não sei se a galera vai curtir Eu dependo muito com o pessoal que assista essa série aí, deixa um like aí, deixa um comentário Pra eu perceber aí que o pessoal tá curtindo né pessoal, porque a série de rumo ao estrelato você sabe como é que é né galera O negócio é grande né, então nós vamos fazer um rumo ao estrelato aqui no PES 19 Muita gente vem pedindo isso no canal e eu venho prometendo, tô que nem político né cara, eu venho prometendo, prometendo E nunca cumpro né, mas dessa vez vou tocar essa série aqui e nós vamos fazer essa série galera Com um jogador que todo mundo conhece que é o Adriano galera, nós vamos fazer aqui, nós vamos retomar a carreira do Adriano Eu já coloquei ele aqui no time do Flamengo e o Adriano que é legend né, do MyClub nesse PES 19 Nós vamos jogar com ele então e já vamos aqui no time do Flamengo né, eu já quero começar essa série aqui Já no meio do caos né cara, já não quero começar lá de baixo e sendo contratado aqui e ali Não galera, nós vamos retomar a carreira do Adriano aqui, ele vai largar a pinga né, as negociações já estão avançadas Ele prometeu que agora ele vai jogar a sério né, tá devendo muita pensão alimentícia aí, tá precisando de dinheiro né As coisas não vão indo bem pra ele, então vai retomar a carreira aqui no canal e vamos ver o que que acontece né Tá aí o Adriano já no vestiário aí do Flamengo A série de Rumo Estrelato, ela segue mais ou menos a Master League né, o mesmo estilo da Master League Bem-vindo ao Flamengo, sou o secretário aqui, já não basta o Gordo Azul ser o dono de todos os times da Master League Ele também é empresário do Adriano né, por isso que o Adriano largou a carreira, realmente não dá né Realmente é desanimador você ter um empresário que só te põe pra baixo Mas tá aí ó, nova temporada, novas expectativas Adriano participou da coletiva antes do início da temporada Deixa eu ver ali, a ansiedade já toma conta de nós logo antes do início da temporada Não preciso nem dizer que estou pronto para me esforçar ao máximo desde o início E mostrar para o clube e para a torcida de que somos capazes É meu filho, você não precisa se esforçar muito não tá É só você parar de ir lá visitar teus amigos lá no morro né cara Parar de participar dos baile funk, já tá bom já Você já vai render muito bem, vai dar tudo certo Deixa eu ver o plano do jogo aqui E o Adriano meu amigo já está de titular aqui no time do Flamengo E nós vamos disputar Brasileirão e tudo mais nessa temporada eu acho né Deixa eu ver aqui, não sei se nós vamos chegar a disputar Libertadores Não, nós vamos sim ó Eixi Marinho, essa temporada aqui promete galera Então vamos lá cara, vamos para a nossa estreia E aqui nós vamos para a International Champions Cup Que é o campeonatinho de pré-temporada Para o Adriano já ir se enturmando com os companheiros de time Ele já vai começar a pegar uma amizade com a galera E vamos lá então né É estranho arrumar estrelado porque a gente não escolhe A posição do jogador O Adriano vai ter um salário de 25 milhões hein Puta que pariu velho 25 milhões, 80% de confiança do técnico Está todo mundo confiando nele hein Vamos lá então galera, vamos lá Vamos para a próxima partida O Adriano é o que? Camisa 12? É, isso aí ficou zoado hein Meu Deus cara Olha, eu não sei nem como é que joga arruma estrelato galera Faz tanto tempo que eu não pego para jogar isso Vai ser um show de impedimentos né Vamos lá Às vezes os jogadores podem optar por cobrar pênaltis mais colocados né As diquinhas do jogo Eu acho que essa série aqui Também Fazia tempo que eu estava querendo fazer galera Mas É assim, estava me dando um desânimo né De ter que pegar um jogador do zero E vai começando tudo de novo Mas aí com a chegada do Adriano Eu acho que é um jogador legal né É um jogador que eu gosto bastante Eu não sou flamenguista né Todo mundo Já conhece o palmeirense Mas sou fã do Adriano E por mim vou dar o sangue aqui com o Flamengo também Vamos honrar o manto do Mengão cara Vamos lá Primeiro jogo aqui então Contra a Universidade do Chile Está todo mundo na expectativa Eu acho que no nível estrela vai ser bem difícil essa série aqui E está aí o time da Universidade Time chileno Já vamos em busca aí De um primeiro troféuzinho né galera Está aí o Flamengo Vem com o Paquetá ali Adriano conta com a ajuda dos seus companheiros de time Adriano que tem Incríveis 60 de overall na estamina 60 de overall Realmente o Adriano estava largado na vida Assistindo a temporada toda da Emanuele Por meses e meses A fio E agora ele não aguenta mais correr né Está todo cansado Vamos lá Estamos todos contando com ele Flamengo tem time para ir bem na temporada né galera Tem time aí para Para fazer grandes jogos Nós vamos estrear aí Em La Bombonera Está ali o do goleiro O Diego Alves Que não brigou com ninguém por enquanto E essa câmera do Rumo Estrelato Ela é bem estranha né Vamos lá Vem tocando bola ali o time do Flamengo O time da Universidade Toca a bola ali o Lorenzetti Ele que é dono do chuveiro Bateu para fora ali E o Flamengo já vai sofrendo aqui o primeiro ataque Eu não sei se vocês vão curtir jogar nessa câmera tá galera Então Quem for aí acompanhando a série Vai falando aí que câmera que prefere Se prefere a câmera normal do jogo Que eu saiba arrumar um estrelato A gente jogava nessa câmera né Vamos lá Ah olha Eu pedi a bola O Adriano pegando na bola pela primeira vez Depois de 29 anos Ele volta a jogar futebol Olha o Adriano aí Já arma jogada pelo lado O Adriano tenta o passe A marcação ali do Universidade em cima dele O juiz pegou a falta Já vai causando o caos ali na zaga da Universidade do Chile O Adriano Foi falta nele Tô com moral a criança Vai bater a falta ainda hein galera Vamos lá Vai pra primeira batida E o gol ali do Coiso Esqueci o nome dele Gol do Everton Ribeiro Mas fui eu que bati a falta hein Olha que legal Achei que eu ia só jogar com o Adriano Mas não Joguei ali com o Everton Ribeiro Bati bonito a falta 1x0 pro Flamengo Muito bom meu filho Vamos lá Flamengo já abre o placar por aqui Lá vem a Universidade do Chile Eu vou jogar o primeiro tempo nessa câmera galera O segundo tempo eu vou jogar na Na câmera Na câmera normal né Vamos ver se melhora aí Pra narrar fica bem complicado O time da Universidade vem tocando ali por trás E o Flamengo Na marcação Olha o Adriano Pega a bola Adriano Já distribui o jogo É o passe É a pinga gente Calma que é a pinga Corpo ainda intoxicado Pela cachaça Vamos lá Ele vai superar isso É um dramalhão O Adriano Sua carreira conturbada Retomando aqui no canal Vamos lá Que o bicho é sério O Adriano O goleiro ali faz a defesa E o zagueiro ali Moscando totalmente Na zaga Flamengo toca aqui atrás Esquora de cabeça O Adriano Essa câmera é uma bosta hein velho Não dá nem pra ver Pra quem você toca a bola Olha a jogada Lá vem o Flamengo O Adriano pediu a bola Já vem pra cima O Adriano na cara Do gol Nossa senhora O goleiro pega Eu pedi a bola Ali já fui me posicionando Olha ele aí Toca de lado Paquetá Adriano de novo A travada ali da zaga Flamengo vem pra cima Pra tentar fazer o segundo gol A Universidade ali Vai ficando com a bola Vai lateral pro time chileno E o Adriano ali Totalmente impedido Tava lá na banheira Trocando uma ideia Com o goleiro ali Vamos lá Tem que ir pressionando também Rumo ao estrelato Se não me engano Você comanda também o time Por meio dos botão Aqui né Você vai Toca a bola aqui O Adriano E vem pra cima Olha o Flamengo Vamos lá O lateral Ou parar Ou parar Tá de brincadeira né velho Tá moscando Olha o parar Vamos lá Toca a bola aqui atrás Paquetá Adriano Recebe o passo aqui O Adriano Vai tentando a jogada Ninguém aproxima Tentou o passo O Adriano erra Recupera a bola Toca ali pro Pro companheiro de time O Adriano Vem pelo meio O Adriano é ruimzão Na perna direita Nossa senhora Mas não acerta um passe Rapaz E vem que vem A universidade Vai tocando bola 31 minutos De primeiro tempo E o time chileno Vem que vem Segurando o quadrado Aqui galera Pra ver se eu consigo Apertar na marcação Pizarro Tá na marcação Ali o chileno O lançamento Ali pro Adriano Tenta escurar de cabeça Não chegou nela O brasileiro Lá vem a universidade Do Chile De novo 34 minutos Eu tô zanzando Pra lá e pra cá Igual uma barata Tonta aqui Vamos lá Fih Aperta Isso Dá um combate Se não fica ruim A coisa Lá vem o time chileno Bate o lateral Travado ali Do Do jogador Do nosso time Lá vem a universidade De novo Toca a bola Por ali Lá vem o Rodrigues O lançamento O Adriano Tá aqui dentro Da área Nossa senhora Eu vi essa bola Dentro do gol Olha o tamanho Do Adriano Perto do jogador chileno Parece que tá jogando Bola com Com o time do pré Ali o Adriano E essa bola Passou muito Perto do gol Ali do Flamengo Vamos lá Pede a bola Lá na frente O Adriano Vai tentar ganhar De cabeça Conseguiu Olha o Paquetá Tocou no Adriano De novo Faz a jogada O Flamengo E o time do Universidade Fica ali com ela Puta que pariu O Adriano Acredita Se quiser Já não aguenta Mais correr Situação De penúria Da pessoa Que só fica No RedTube Vamos lá O Elar Pegou a bola Na lateral Estádio Tá lotado Por aqui Está tocando a bola Que estranho Jogar desse jeito Olha a bola Na trave Quase Quase Pegou o Diego Alves Para fora O time da Universidade Vem que vem Para tentar Fazer esse gol Bola na trave O goleiro Pega Está difícil A coisa Vamos lá Bater para frente Ali o goleiro Adriano Escorou de cabeça Mais uma vez Tenta achar um lugar Entra a zaga E o juiz Pega mais uma falta Outra falta O Everton Ribeiro Que tomou a falta Ali Vai bater de novo Vamos lá Olha o Everton Ribeiro Foi para a bola Passou muito perto Passa muito perto A bola Ali na cobrança De falta Cobrança de falta Sempre salvando A pátria Aqui no PS19 Sai batendo Para frente Termina aqui O primeiro tempo Vamos lá Vamos para o segundo tempo Agora eu vou colocar Naquela câmera De jogo mesmo Espera aí galera Deixa eu mudar Isso aqui Colocar nessa Câmera normal Aqui ó Transmissão ao vivo Dinâmica ampla É a câmera A minha câmera É a personalizada Eu vou jogar nessa daqui ó Dinâmica ampla Vamos ver se melhora Sai jogando Olha ali o time Do Flamengo O problema é que Só fica eu filmando O Adriano Aí eu sou obrigado A ir com o Adriano Até no lance Lá para ver O que está acontecendo Olha a jogada Vem para cima Aqui o Adriano Estava impedido Estava impedido O Juizão Deixou rolar Toca de lado Para jogar É bem melhor Essa daqui Para narrar É horrível Olha aí Você não viu O que está acontecendo Para lá Complicado hein galera Toca a bola Ali o time da universidade Vem que vem O Adriano Sem a bola É o cinegrafista Eu sou obrigado A ir com ele Para ver o lance Situação Lamentável De uma pessoa Que quer narrar Um jogo Olha a universidade Toca a bola É desse jeito Não vai dar galera Vai ficar impossível Assim Que merda Cara Vou ter que mudar De novo Acho que vou ter que jogar Nessa vertical Mesmo Vou jogar nessa vertical Mesmo Porque assim Eu vejo o lance A vertical Ela meio que filma A bola Também Olha lá A zaga do Flamengo Afasta E eu acho Que daqui a pouquinho O Adriano sai Tá muito cansado Ali Sai tocando a bola Olha o Pizarro No cruzamento A zaga afasta Tenta o passe Ali o Adriano O campo aberto Ali a zaga Do Flamengo Abre Dá uma aflição Essa câmera Porque você vê O ângulo do goleiro Mais ou menos O pobre coitado Do goleiro Filho Sozinho Ali Vai fazer um milagre Aqui o goleirão Do Flamengo Olha a jogada De novo Corta Ali o Juan Universidade do Chile Pressiona Vai bater Esse canteio Ali o Pizarro Olha aí Dá-lhe bola No ataque Meu Deus do céu Que sufoco Hein galera Olha no nível estrela O nosso time aqui Vai ter que dar Um show De competência Porque Não depende mais De mim Depende deles Agora Olha o Adriano Não consegue Sai nem do chão O Adriano Mais Totalmente fora de forma Numa forma de churrasco Realmente o Adriano Olha aí Tentou pôr a bola Ali na frente O goleirão Fica com ela E sai tocando Aqui o brasileiro Lá vem a Universidade 62 minutos Toca a bola Olha o Flamengo Vai fião Prende tudo ali O Everton Ribeiro O Adriano Tá aqui atrás Adriano Chega metendo o pé Chega dando uma manjubada Ali Não deu certo A jogada Finalmente né Tava na cara Que a Universidade Ia empatar Esse jogo Do jeito que o Flamengo Tá aberto Não ia ter jeito E saiu agora O Adriano Agora vai fazer o que? Vai filmar o banco De reservas agora Tá lá galera Saiu o Adriano Aí eu acelero o jogo Marcação Pressão Ganhei 200 pontos Ali de GP E o Flamengo Já quase Já faz o primeiro gol Graças a Deus Tem esse recurso Aqui de De avançar o tempo Sai batendo pra frente Agora os jogadores Tomaram todos eles Um Red Bull E vem trazendo O time da Universidade Tentou jogar Dali o Flamengo O Guerreiro Entrou no lugar Do Adriano 70 minutos De jogo Vamos lá Olha o Flamengo Trauco Recebe a bola Por ali E o chute pra fora O Flamengo Tenta a jogadinha Pela esquerda E vai bater pra frente O goleiro O nome do goleiro É pau Pra vocês terem ideia Olha o Flamengo Vem de novo Trauco Primeiro passo Aqui atrás Guerreiro Guerreiro O time da Universidade Levou o gol de falta Mas dominou Todo o jogo No primeiro tempo Conseguiu ali fazer O gol de empate Mas era pra dar uns Três gols a mais Aí pro Pro time deles Olha lá Vem chegando E o goleiro pega A defesa ali do Do Diego Alves Assim vai ser difícil A temporada Desse jeito Que tá a zaga do Flamengo Puta merda Vamos lá Bate pra frente Ali lá vem O time deles de novo Lançamento longo O goleiro afasta Mais uma jogada O Flamengo Tenta puxar o contra-ataque Everton Ribeiro Toca a bola longa Trauco Ah Pelo amor de Deus Cara O Trauco Deu um passe ali Será que ele tá enxergando Alguma coisa Não tocou pra ninguém Ali o Trauco Pô Uma jogadinha por aqui O Flamengo Afasta de novo Tenta o passe Vamos lá gente Vamos lá Toca aqui pra trás E vem o Flamengo Pelo lado Ah Tocou por cima Tá jogando muito mal O time hein É triste Eu não poder Fazer nada Você é obrigado A ficar vendo Essa desgraça acontecer Pelo amor de Deus Bateu pra frente Ali o Diego Alves E o jogo termina Empatado Um a um Flamengo Flamengo só empata Aqui na estreia Do Adriano No campeonatinho De pré-temporada O melhor em campo Foi o Henriquez O Adriano Tirou nota 6,5 Galera Ficou na média Ficou na média Uma média De churrasco Atlético Nacional 1 a 0 Em cima do Corinthians Vamos fazer outro jogo Então Vai galera Vamos fazer outro Eu vou Vou diminuir O tempo da partida Acho que eu vou jogar Com 8 minutos A próxima partida Vou ajustando Aqui um pouco A série Vocês tem Entre os titulares Obrigado Muito obrigado Com o salário Que o Adriano Tá ganhando Tem que estar Eu vou jogar Com 8 minutos Tá galera Vamos ver Se vai mais rápido E vamos para o Segundo jogo Deixa eu dar uma olhada O Adriano Se recuperou Felizmente Está recuperado Partida agora Contra o Atlético Nacional Vamos lá Tentar fazer O nosso gol Aí A primeira partida Eu fiz o gol Mas não foi Com o Adriano Fiz o gol De falta Com o Everton Ribeiro Essa série Aqui promete Fortes emoções Pessoal Meu Deus Vamos lá Tá ali o Juan Flamengo Vem entrando Na campo Aqui Para tentar Esse troféuzinho Aqui Da Da pré-temporada Acreditar Lutar E ganhar As faixas Olha que legal Esse estádio Aí galera Acho que é a primeira vez Que eu estou jogando Nesse estádio Vai entrando ali O time do Flamengo Muito bonito Aqui Eu acho bem legal Esses estádios Assim Todo aberto Vamos lá Começa o jogo Flamengo Precisando Da vitória Aqui Contra O time Do Nacional Colômbia Contra Brasil Quero nem ver Quando estrear Na Libertadores O caos Que vai ser Isso Tocando bola Por ali O Arão Tentou a jogada Toca curta Aqui O Adriano Vem buscar O jogo Aqui atrás E o Flamengo Toca por ali Vamos lá Adriano Ramires Essa Essa tática Aqui Que o time Do Flamengo Usa Ela não ajuda Nada Do centroavante O centroavante Fizu ao lado Lá na frente Vem tocando Ali o Nacional Ah Que isso Cara Você está Ficando louco Velho Por que Você ajustou Essa bola Para fora Filho Pelo amor De Deus Mano Nossa Eu vou Sofrendo Isso aqui Puta Que pariu Que burrice Cara Jogador Sozinho Ele vai Dominar A bola Sem tocando Não Dá um Bicudo Para frente Olha o Adriano Se antecipa Ele já toca No Paquetá Vem para cima O time Do Flamengo Ah De novo Vem roupa Eu vou morrer Nesse negócio Eu acho Que eu vou Sofrer um infarto Jogando rumo A estrelato Desse jeito Não meu amigo Vamos lá O Flamengo Vai fazer uma partida De churrasco Aqui contra o O Atlético Nacional Vamos lá gente Pressiona O Adriano Lá na frente Só na banheira Olha a jogada Olha a jogada Por aqui A marcação Lançamento Aéreo Toca a bola Aqui E vamos lá Vem para cima O Flamengo Vai gente É para frente Que faz gol Isso Toca ali No Adriano Deram carrinho No Adriano Agora ele recupera A bola Olha a jogada Por aqui Belo ataque Do Flamengo Lá vem o Adriano Tá na cara Do gol Adriano Aé Velho Faz o gol 1x0 Para o Flamengo O Adriano Estranha Com o gol Aqui Cara Vamos lá Até que enfim Meu filho 1x0 Adriano Ajeita A jogada Ali o Flamengo E faz o gol Flamengo Vamos ver de novo Essa jogada Por cima Eu vi a jogada Entrei pelo meio Pedi a bola Pelo menos Estão tocando Certinho Quando a gente Pede a bola E o Adriano Mete a manjubada De esquerda Vamos lá Faz o gol Aqui o brasileiro Vai tocando Bola O time do Nacional A travada Vem na jogada É brincadeira É brincadeira Poxa vida Acabei de fazer o gol O cara empata o jogo Ali o Moreno Vamos ver o que aconteceu Com essa zaga do Flamengo É brincadeira Puta que pariu O jogador nas costas Eu não fico louco com isso Eu não entendo isso O zagueiro que deixa O atacante ficar Nas costas dele Empata o jogo Olha o time do Nacional Vai ser o drama Aqui o Rumo Estrelato É Adriano Acho que era melhor Você ter ficado dormindo O Adriano Eu não sei o que ele está fazendo Aqui atrás De repente eu esqueci Que eu sou centroavante Olha a jogada É escanteio Opa Escanteio É chance de gol Para o Flamengo Está ali dentro Da área o Adriano Já vou pedir a bola Vou pedir a bola Por aqui O Adriano Vai tentar Nossa Cabeçada O goleiro pega Tenta jogar Dali o Brasileiro 29 minutos De jogo E para cima O time do Nacional Aí fio Pressiona aí O Diego Pressionou Roubou a bola Vamos lá O Flamengo Tem time Cara Olha o passo De calcanhar Ali do Adriano É falta No meu jogador O cara Chegou por trás Ali metendo Um carrinho No coitado No berril Carrinho em cima Do berril Eu vou pedir a bola Aqui Ele não tocou Para mim Preferiu lançar Na área Ali o Diego Olha a jogada O Adriano Estava impedido Estava totalmente Impedido Ali o Brasileiro É galera Nessa aqui Eu mosquei Eu não vi A bandeirinha Do impedimento Vai bater Para frente Ali o goleiro Tenta jogar Do Flamengo Vem de novo Para tentar Outro ataque Faz o lançamento Ele não passa Por aqui Vamos lá Vai gente Marca na lateral A lateral Está uma avenida Aí cara Olha o time Do Nacional Chegando E vira o jogo Que que é isso Cara O que essa zaga Do Flamengo Está fazendo Na partida Meu Deus O jogador Vai dentro Do vestiário Ali Mandar a galera Ficar quieta Que isso aí Meu filho Não dá para ninguém Ver nada Pensei que o jogador Tente fazer cocô Ele fez o gol Correu ali Para dentro Do vestiário Não dá Que desânimo Isso Desse jeito Nós não conseguimos Ganhar nada Na temporada Uma zaga Desse jeito Que está Não dá Vamos lá 41 minutos Bate para frente Ali Olha o Flamengo Toca a bola Aqui atrás Desse jeito Eu vou virar zagueiro Vou ficar jogando Dentro da área Desse jeito Esses caras Não tem inteligência Para tirar uma bola Olha o Adriano Ganha de cabeça Bom Vai fazendo A sua parte Ali O Imperador Toca a bola Olha a jogada Do Adriano De novo Opa Arrisquei de fora Da área O Moreno Virou o jogo Para o Atlético Nacional E vamos aqui Para o segundo tempo Galera Vamos lá Sai tocando ali O Nacional Flamengo Precisa da virada Que droga Eu não consigo Nem controlar A mentalidade Do time Puta que pariu Vai ser Sofrência pura Isso daqui Vamos lá Sai batendo O lateral Por ali Olha o Adriano Que que é isso Toca curto Em mim Não é para lançar A bola Não Jogadores do Flamengo Não se entendem Acho que é uma briga Por diferença De salário Jogadores Já estão revoltados A torcida Já grita A paciência Acabou Olha o lançamento Arremata De cabeça Ali o Adriano Briga de novo Com a bola Ali foi travado O brasileiro Olha a jogada O cara Está na cara Do gol Mano Sozinho Cara Meu Deus do céu O que que essa zaga Está fazendo Cara Olha isso Ah Não tem condição Que porra é essa Velho Esses caras Estão fazendo Na zaga Meu Deus 3x1 Cara Atlético Nacional Arrebenta Aqui o time Do Flamengo Nossa senhora Honorosa A zaga Do Flamengo Cara Vamos lá Sai tocando ali O Nacional É Adriano É Adriano Adriano Já põe a mão Na cintura Ali Já vai fazendo Sinal negativo Com a cabeça Quase Leva Outro gol Inacreditável A zaga A zaga Não para Um ataque Mano Vamos lá Bateu pra frente Ali o goleiro Começar a jogar De zagueiro Olha de novo Olha o Perereco Olha essa zaga Outro gol Não Não é possível Isso Gente do céu Que bagulho Maluco O cara Entra do jeito Que quer No meio Da minha área E o técnico Do time Ao invés De pôr A mentalidade Para baixo Não Ele quer mais É que se dane Eu acho Que o técnico Do Flamengo Que é Vascaína Esse desgraçado Vamos lá Sai tocando bola Ali Olha o Flamengo Vergonhosa Atuação do Flamengo Que isso Cara Agora o jogador Sai com o bole Tudo pra fora Meu Deus Do céu Deus me dê paciência Paciência Olha o Adriano Vai tentando As jogadas Por aqui Vamos lá Olha o Adriano Bela Jogada Do Adriano Bateu No gol O goleiro Pegou E o jogador Do meu time Me atrapalhou Ali no lance Tem uns Brilharecos Ali o Adriano Na partida Vamos lá Faz o pivôzão Aqui o Adriano A carrinha Em cima dele Pesado Pesado Adriano 70 minutos De jogo Pelo menos O técnico Tá deixando Jogar Tá me deixando Jogar Aqui o técnico Vamos lá Kif Aqui Isso O Adriano Vem buscar o jogo O que esse retardado Fez com a bola Em cara Poxa vida Meu Pô Se toca a bola No cara Ele tropeça Na bola Tá ficando Louco Isso aqui É futebol Pelo amor De Deus Vamos lá É galera Eu acho que Eu não vou nem Mais narrar Jogo não Eu vou é brigar Com os jogadores Mesmo Nós vamos ter Uma longa discussão Aqui Porque Olha o jogador Parou de acompanhar No lance Cara Que isso Gente Pelo amor De Deus Cara Olha o Adriano Tocou é falta Né juiz Eu ia fazendo Um dois Ali E o zagueirão Chegou metendo A manjuba Tentou jogar Do Adriano Carrinho Em cima dele E do jogador Deu uma cabeçada Na pinguela Do Adriano Lamentável As cenas aqui Na partida Aqui Toca curto Aqui Meu Deus Do céu O cara Faz o caminho Mais difícil Aqui Vai Não Essa tá no ataque Fica aí No ataque Vamos lá Cacete Olha o passe Por aqui O Adriano Vem pra cima Tentou Batida O goleiro Pegou Foi na trava Essa bola Vamos ver De novo O lance Eu não entendi Bolhufas Olha a movimentação Do Adriano Ah O goleiro Defendeu Fez a defesa Ali o goleiro Escanteio Pro Flamengo O Adriano Vai ficar Até o final Do jogo Olha a jogada Por aqui Subiu O Adriano Pra fora Nossa senhora Vamos lá Cabeçada Ali pra fora Do brasileiro Ah Meu Deus Mas tá bom Galera Eu Não sei Se tem Se tem Aquelas coisas De entrosamento Aqui na Master League No Rumo Estrelato Igual tem Na Master League Espero que o time Melhore na temporada Porque jogando Desse jeito Aqui Vai ser brabo Olha lá Bateu pra frente Ali a zaga Olha o Adriano Pega a bola Tenta jogar O Adriano Já não aguenta Mais se movimentar Está com uma movimentação De jabutinho O Adriano Mais lento Com a canoa Vamos lá Bateu pra frente Ali o goleiro Vai chutando O Atlético Nacional Vira o jogo Em cima do Flamengo Numa atuação Deplorável Da nossa zaga Lamentável Mesmo Olha lá O jogador Faz até o drible Da foca Ali em mim Vai filho Faz o lançamento Lá vem o Flamengo Tá aqui Pariu O cara errou O lançamento 3x1 O Atlético Nacional De virada Faz ali 3 gols Com o mesmo Jogador O cara vai levar A bola da partida Pra casa Pelo menos Eu fiz o meu golzinho Né galera Fiz o meu gol Fui o melhor Em campo Ali pro time Do Flamengo O Adriano Até que enfim Conseguiu já desencantar Logo no começo E depois Galera Nós já não temos Mais chance De título Só dá pra chegar A 4 pontos O Atlético Nacional Realmente meteu A manjuba Em todo mundo No campeonato Então nós seguimos Aqui pessoal Já no próximo episódio Eu vou fazendo Sempre duas partidas Por episódio Tá galera Eu vou tocando assim Vamos ver se a galera Gosta Me ajudem aí também Nos comentários O que vocês preferem aí Qual câmera E tudo mais Tempo de partida Que isso é muito importante Galera Vocês que vão assistir aí Vão me ajudando também E o Adriano Pelo menos Já tá de titular Outra vez Deixa eu só dar uma olhada Numa coisa aqui É Poxa vida Mas que merda Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver A tática Do time Nada Posição preferida Aqui eu posso escolher Informações do time Ah é aqui Plano de jogo É realmente A gente parece Que não tem Aquela função Do entrosamento Poxa vida Poderam deixar Mexer aqui Na tática Que lástima Que vai ser isso A zaga do Flamengo Tá uma peneirada Meu amigo Mas tá bom galera Vamos que vamos Espero que o time Melhore aí Nos próximos jogos E é isso aí Tamo junto Valeu galera Vida longa O FUTHOK Valeu Fui